Olá pessoal, voltando aqui. Deu um probleminha aqui no meu celular, ele simplesmente caiu, virou aqui, mas agora já estamos de volta. Esperando o pessoal entrar, então, estamos aqui ao vivo. Muito bem, olá pessoal. 18 horas, preparados aqui para um bate-papo muito gostoso, com um convidado muito especial. Eu tenho aqui um recadinho. Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria Criativa e Fundação do Livro e Leitura apresentam a Quarentena Cultural. Esse projeto, ele tem como objetivo principal prover ações e atividades nas plataformas digitais da Fundação do Livro e Leitura. Além de ser uma oportunidade de ficarmos conectados durante esse processo de quarentena, de isolamento social, e que pode, claro, estar acessível a todas as pessoas de qualquer lugar do mundo. Queremos agradecer também aos nossos parceiros, nossos apoiadores, patrocinadores, através das leis de incentivo do Estado, que é o PROAC, Programa de Ação Cultural, e também a LIC, Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Bom, eu sou a Dulce Neves, sou presidente da Fundação do Livro e Leitura. Você que já nos acompanha há muito tempo, sabe que nós realizamos a segunda maior feira do livro A Céu Aberto do Brasil, e estamos aí figurando entre as principais feiras literárias da América Latina. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Eu vou chamá-lo aqui. Onde ele está aqui, Aline? Me ajuda aqui. Já, já chamou. Estou aguardando aqui, já chamei. Ele é um convidado muito especial. Ele foi ministro da Educação do Brasil em 2015. É professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Autor de várias obras. Já ganhou o prêmio literário, o prêmio Jabuti de Literatura em 2011. É também muito afamado pela sua participação ativa no processo científico e político do Brasil. Estamos aguardando aqui, já, nosso convidado, Renato Janine Ribeiro. Renato. Renato. Estamos aqui, aguardando. O Renato, já convidado, já está entrando. Renato também, sua mais recente obra lançada aqui, adicionar. Renato, aguardando. Renato tem a sua mais recente obra lançada em 2018. Uma obra que está aqui, inclusive acabei a leitura essa semana Que fala sobre a pátria educadora em colapso Ele conta a sua experiência como ministro da educação Durante o governo Dilma Rousseff Ele também foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico Em 1998 E com a Ordem de Rio Branco em 2009 Como eu disse, um afamado, um aclamado Aqui Renato está com uma dificuldade aqui Dizendo que aceitou, mas que não consegue entrar na nossa live Vamos ver o que está acontecendo Conectando Ele está dizendo que ele aceitou, mas ele não consegue entrar Aguardando aqui Renato Janine está com dificuldade para entrar aqui conosco Mas a gente já resolve isso Vamos ver aqui novamente O que pode estar acontecendo Renato Janine Adicionar Vamos aguardar um pouquinho Enquanto isso a gente acompanha O pessoal entrando com a gente Só um minutinho Só um minutinho, gente Tecnologia, né? A tecnologia, às vezes, ela Nos prega uma peça aqui A gente está com o Renato aqui Nos ouvindo Vamos ver o que pode estar acontecendo Ele está tentando se conectar Está aparecendo o que ele está se conectando com a gente Vamos aguardar mais um pouquinho Conversando com as pessoas que estão entrando aqui Obrigada, gente Vamos chegando Renato está com dificuldade de se conectar Caiu duas vezes Ele está dizendo que ele está com dificuldade na conexão Vamos ver de novo Pode estar acontecendo aqui Renato Janine Adicionar de novo Bom, você também está acompanhando Que o Renato está aqui Nos mandando informação, né, gente Em tempo real que ele está Com dificuldade de entrar Mas vai dar certo agora Renato Janine Ex-ministro da Educação do Brasil em 2015 Fez um excelente trabalho Uma pessoa altamente preocupada Com os rumos da educação do nosso país Autor de diversas obras e ensaios Certo Mas fez isso mesmo A gente está aguardando aqui Tentando Já fazendo aqui um contato com o Renato A gente diz, é Também estou com a mãozinha aqui Orando para o Renato conseguir a sua conexão Eu estou com uma internet excelente Então realmente o problema É a internet do Renato Bom, Joana Ana acabou de entrar aqui Ana Francisca Professora de francês Estou ligando, inclusive A gente está aguardando aqui Que o Renato consiga entrar Está visivelmente com problema de conexão Vamos ver o que acontece aqui A gente está fazendo contato Com o Renato Janine De novo Gente, ele está com um problema sério de conexão Não está conseguindo entrar aqui na nossa live E a gente vai tentando aqui E a gente vai tentando aqui Estamos tentando Vamos ver de novo Aguardando então aqui E a gente está aguardando aqui E a gente está aguardando aqui Enquanto isso eu quero mostrar aqui Olha Estava falando Esse é o mais recente obra do Renato Janine Vale muito a pena a leitura A pátria educadora em colapso Reflexões de um ministro O futuro da educação no Brasil Hoje nós vamos falar Espero que ele consiga aqui entrar Ele vai falar sobre democracia Principalmente nesse momento De declarada Repressão Ele acaba sendo nosso convidado Muito importante Mas isso aqui Passa a ser também outro tema Que fica como sugestão Para uma próxima live A gente está tentando aqui Vamos ver Estou com toda a assessoria aqui Viu gente A gente está tentando Mas o Renato não está conseguindo entrar Vamos ver aqui O que a gente Vou tentar mais um pouquinho A gente não desiste Ah, o livro Então, mostrei o livro De novo aqui o livro Um livro Muito interessante Eu tive o prazer A honra De ler o livro Antes dele ser mandado Para a gráfica O Renato muito gentilmente Compartilhou comigo O original em PDF Eu me senti muito honrada Por conta disso Uma leitura que vale muito a pena Vamos chamar de novo aqui Renato Janine Exatamente Renato é uma pessoa Sempre muito gostosa De ouvir De ler São várias obras Vou citar algumas aqui Ele está tentando Novamente Entrar Então, mais uma vez Quero agradecer aqui Os nossos parceiros As leis de incentivo Sem As quais a gente não conseguiria realizar O nosso trabalho Na Fundação do Livro e Leitura A Feira do Livro Que você que nos acompanha Sabe que é um trabalho Já Ah, Renato Entrou Nossa, que bom Finalmente Que bom Mas olha Todo mundo esperando aqui Com muita alegria Eu estava mostrando aqui Inclusive A sua mais recente obra Eu vi Eu estava te ouvindo Eu estava te ouvindo É uma coisa meio louca A gente estava te ouvindo E não Acessava a cadeia E não conseguia A sensação doida Tudo bom, Duz? Bem-vindo Obrigado Agora a palavra é com você E muito obrigada Por ter aceitado o nosso convite Uma alegria Recebê-lo conosco Nessa quarentena cultural Da Fundação do Livro e Leitura E a palavra é sua, Renato Tá, você acha que a gente Dá para ir até 7h11 7h10 Ou tem que terminar 7h? Cai, né? Cai, né? Cai com 55 minutos Cai, cai automático Mas você tem Tranquilamente Seus 30 minutos São 18h12 Né? A gente diminui As perguntas No final Se der para responder Uma ou duas Mas você tem 30 minutos Dá para você conduzir sim Tá bom Bom, é um grande prazer Primeira vez que eu consigo Entrar numa Numa Live de Instagram Outra que eu tentei Não deu certo Mas enfim Essa deu Então eu fico muito feliz Estar com você Com vocês Bom, democracia Esse livro A Boa Política Que alguém mencionou Eu vi Aí a passagem Mas eu estava nervoso Não consegui Lembrar o nome da pessoa Esse livro A Boa Política Ele parte da seguinte ideia Nós temos duas formas Temos quatro elementos Na Boa Política Liberalismo e Socialismo São contraditórios Mas se você não tiver Os dois Se você não tiver Uma preocupação social Socialismo Se você não tiver A liberdade individual Liberalismo É ruim A política não será boa Para ser boa política Tem que ter os dois Isso é Mais Talvez mais conhecido Agora A novidade maior Que eu tenho Que eu ofereço É Você ter Democracia e República São termos usados Às vezes como sinônimos Então eu peguei A origem dos termos Democracia é da Grécia Demos Povo Cracia é poder E a democracia É o poder do povo Agora isso Para os gregos Significa basicamente O poder da maioria Ou seja Dos pobres Então Existe uma parte De gregos Que admira a democracia A gente associa Atenas A democracia Atenas antiga Democracia direta Todo mundo participando Na praça central Todo mundo Quer dizer Todos os homens Livres Sem mulheres Sem escravos Sem estrangeiros Mesmo assim Muita gente O regime democrático Mais antigo Mais forte Que existiu Até o século XVIII E aí Essas pessoas Tem Quem não gosta Da democracia E quem não gosta Da democracia Fala que são Que é a multidão Eles usam um termo grego Que é poloi Esse poloi Vai lá Poli Polivalente Poligamia Um monte de versões Assim de poli Que tem Na modernidade Então É o domínio Dos vários Dos muitos Isso seria Então a democracia Só que esse termo Poli É um tanto Poli Poloi Que se escreve É um termo Um tanto pejorativo Porque ele indica Que você teria Uma multidão Que quer confiscar Os bens dos ricos Então surge Uma ideia De que a democracia É tão ruim Quanto a Quanto a A tirania Nos dois casos Você tem a violação Da Da lei Você tem a arbitrariedade Tudo mais Isso é muito ruim Então Essas questões Acabam trazendo Um problema Muito sério Para a visão Que os gregos Têm da democracia Que é uma visão Que alguns Têm Como negativa Por exemplo Platão Ele próprio Não é simpatizante Da democracia Ele acha que a democracia Tem alguma coisa ruim Porque a democracia Introduz Ou não Especialista Teria que o governo Ser feito por pessoas Que sabem Que conhecem O que é A política Então Existe uma crítica A democracia E existe a convicção De que na democracia Os pobres Querem confiscar Os bens dos mais ricos Então O que eu Acho que A minha novidade Nesse trabalho É dizer que a democracia Mesmo entre os gregos Tem um elemento Que é de Um elemento social Muita gente diz A democracia Para os gregos Era apenas política E só no século XIX Que havia um elemento Social na democracia Pois bem Minha tese é que não Já os gregos Viam na democracia Um elemento Social Com os pobres Querendo deixar De ser pobres Então Eu associei A democracia A essa demanda De baixo para cima Democracia É algo que é popular É uma demanda De baixo para cima Então MST Por exemplo É democracia Reivindicações populares São democracia E etc Roma Desenvolve a ideia De república República Ao pé da letra Respública Coisa pública Bem comum Então Uma coisa interessante Enquanto a democracia Diz quem manda Quem tem a cracia Quem tem o poder Que é o povo República não diz Quem tem o poder República diz Para que serve o poder Então Para que serve o poder Para o bem comum Para a coisa pública Então O regime republicano É aquele que procura O bem de todos Então A rigor Você pode ter uma república Inclusive com um rei Não é impossível E no século XVII XVIII De vez em quando Alguns Teóricos da política Diziam A república O rei governa a república O termo república Contrário à monarquia Vai se emplacar Mesmo no século XIX Porque a ideia básica É essa então De que a república É a busca do bem comum Ora Se é a busca do bem comum Isso significa Que se sacrifica As vantagens pessoais Então Enquanto na democracia Cada um quer ter mais E as pessoas E as pessoas se congregam Formam um grupo Formam uma multidão E quer ter mais Porque eles são pobres Que passam fome Porque se revoltam Contra a desigualdade Na república O que se diz é As pessoas abrem mão Daquilo que elas têm De vantagem Às vezes da própria vida Em função do bem comum E é uma história romana Um mito Que eu gosto muito É o mito do Múcio Cévola Múcio Cévola É um romano Que a cidade está cercada Pelos inimigos E ele decide matar O general inimigo Para libertar Roma Ele vai até o acampamento Dos que estão assediando a cidade Entra na tenda do general Mata Só que descobre Que matou a pessoa errada Ele é aprisionado E o inimigo prepara Um suplício para ele Estão todos contentes De cuidar o Múcio Cévola Que nessa altura Estende a mão Sobre um braseiro E diz Eu quero punir A minha mão Que errou De alvo E queima a mão Deixa a mão queimar Meia hora Sei lá o que Os inimigos Ficam tão chocados Com isso Porque imagina a dor Horrível Se queimar a mão Deve ser uma lenda A gente não tem Nenhuma prova disso Mas Imagina a dor terrível E aí Eles fogem Eles fogem Esse pessoal é louco Quer dizer Se eles estão fazendo Esse tipo de coisa Imagina como seria a guerra Que eles são capazes Além disso Então essa ideia De que você Eventualmente Sacrifica a própria vida Pelo bem comum É uma ideia Forte No regime republicano E isso significa Também Que enquanto Quer dizer Não há um antagonismo Entre democracia e república Não há um antagonismo Mas há uma tensão Porque na democracia Você tem O povo querendo mais E na república Você tem As pessoas sacrificando O que elas têm Pelo bem comum Então se você quiser Fazer um governo Funcionar Você precisa dos dois Você precisa De um governo Que convença As pessoas A abrir mão Das vantagens pessoais Por exemplo Estamos num momento Terrível De pandemia Isso significa Que A produção Está caindo O PIB Está caindo Os gastos Estão aumentando Você tem Muita gente miserável Muita gente Passando fome Então a rigor O governo Tem que pegar O dinheiro Que tiver E que não tiver E pagar Para as pessoas Que estão passando fome Para elas poderem comer Tem que regular Quem não está Podendo pagar Prestação Quem não está Podendo pagar Aluguel Etc E tal Tem que fazer isso Isso é É uma obrigação Democrática E por outro lado Republicanamente Nós precisamos Do que vamos Abrir mão Para ajudar Esse empreendimento Coletivo Quer dizer Numa situação Dessa Não tem alternativa Até o Maílson Da Nóbrega Que está muito longe Ser de esquerda Falou Tem que aumentar Os impostos Sobre a renda E patrimônio Não pode aumentar Imposto que o pobre Paga Tem que aumentar Imposto que o rico Paga Que é propriedade No fundo Seria IPTU E IPVA E seria imposto De renda Então Você vê Mas aí Então Essa ideia De Vamos então Ter que pagar mais Para pudir Nesse momento É uma ideia Republicana Nesse momento Brasileiro Aliás Para a gente Não discutir Só no abstrato Não só isso Mas a gente Deveria também Aumentar a remuneração Do pessoal de saúde Quer dizer As pessoas Estão se expondo Deveríamos prever Como vai acudir Aqueles que percam O pai A mãe Que é enfermeira Que é médico Tudo mais Quer dizer Deveríamos Tomar toda Uma série De providências Então República Sempre Vai tentar Ver Como funciona O coletivo Tentar fazer Como que Esse conjunto Todo Funciona Bem Enquanto Democracia Vai procurar Fazer Que os mais Pobres Melhorem Indivíduos Então Nesse sentido Que há um conflito Entre os dois Mas que ao mesmo tempo Os dois são necessários Se você só tiver A democracia Por assim dizer Esquecer o bem comum Você O regime Se destroça Em algum tempo Você não tem mais O futuro É como se você comesse As sementes Em vez de semeá-las Por outro lado Se só pensar No bem comum Você Vai acabar Criando uma desigualdade Muito grande E vai ser um falso Bem comum Tanto que É uma coisa Interessante Eu vou sair Da república Para pensar Na aristocracia Aristocracia É um tipo De poder Que os gregos Também teorizam Cracia Quer dizer Poder Ariston Quer dizer Excelente Muito bom Ele que tem As grandes qualidades Então os aristois São os melhores Em teoria A aristocracia Não é hereditária Não passa De pai pra filho Em teoria A aristocracia Seria Os que são Tem as melhores Qualidades Mais capacidade Mais tudo Quando a China Antigamente Fazia concursos Para os cargos públicos Para ser mandarim Ela adotava Uma espécie De aristocracia A verdade A coisa ficou tão Conservadora Tão parada No confucionismo Séculos atrás Eles não conseguiram Dar conta Do mundo novo Mas a aristocracia Seria isso Então o que é Aristocracia É uma situação Que os aristocratas Têm vantagens Têm benefícios São valorizados Tudo mais Mas por outro lado Eles têm um dever Em relação à sociedade E é um estudo Muito bonito Sobre o fim Da monarquia Na França Do Hippolyte Tène Ele diz O que aconteceu Foi que a nobreza Parou de cumprir Os seus deveres Ele diz Pegando essa ideia De aristocracia Os nobres tinham privilégios Mas era para Proteger os pobres O nobre tinha privilégios Em caso de guerra Ele tinha que defender A sociedade Em caso de De miséria Ele tinha que acudir Os pobres E aí os nobres Pararam de fazer isso Simplesmente tiravam Tiravam, tiravam Não restituíam nada E o Tène diz A queda da monarquia Em 1789 Na França Tem muito a ver Com isso Tem muito a ver Com esse pessoal Que não tem Não sente Uma Obrigação Em outras palavras O que ele diz é Quando você tem Desigualdade Quase sempre A desigualdade Justificada Porque aquele Que ganha mais Supostamente Está ajudando Aqueles que ganham menos Supostamente Supostamente Vamos pegar Por exemplo As hipóteses atuais Vamos supor Um médico Que ganha bem Então é de se esperar Que ele seja um bom médico Ele atenda bem As pessoas Talvez algumas pessoas Ele atenda de graça Uma pessoa Que tem um salário Mais elevado É de esperar Que ele faça Pela coletividade Mais Do que fazem por ele Se não acontecer isso Se você está fazendo Tudo isso Só para tirar Dos outros Você não tem Mais nenhum tipo De legitimidade Veja Eu viajei um pouco Eu parti da democracia Cheguei na negação Da democracia Que era a aristocracia Mas tentei entender A lógica Da aristocracia Lógica da aristocracia É isso É o bem Praticado por alguns Em favor De Da coletividade Já E aí O que vai acontecer Para nós Temos uma sociedade Que funciona bem Hoje em dia Nós precisamos Ter O elemento Popular A base Hoje É difícil Um governo Perdurar Se as Pessoas Estiverem perdendo dinheiro Então você veja Aqui no Brasil Por que o Collor caiu? Porque o plano Collor Deu errado Por que a Dilma caiu? Porque a economia Começou a Bater pino Por que a ditadura Militar acabou? Porque nos últimos anos Ela não conseguia mais Dar conta da economia Presidenta Então Esse é um ponto Curioso Que até o Clinton Quando foi candidato A presidente Ganhou Disse A questão é a economia Não são outras questões A questão É que Se você sente Que está perdendo dinheiro Dá um problema E esse é um traço Muito Da nossa sociedade Hoje As pessoas Querem ganhar Cada vez mais Quer dizer Você não se satisfaz De manter O dinheiro Que você tem Você quer mais E mais Então Se no ano que vem Você não conseguiu Melhorar a dívida Há uma queixa Que você faz Da sociedade Do Estado De tudo E esse é um ponto Muito fraco Da nossa democracia Hoje Porque Se você tiver Uma crise Que não é culpa sua Por exemplo Desde 2008 Tem uma crise mundial Que começou Por quê? Porque nos Estados Unidos Houve um Uma orgia Com o dinheiro Dos outros Empréstimos De imóveis Hipotecas Sobre imóveis Pois Chegou uma hora Que tinha muito mais dinheiro Do que havia de bens Para sustentar isso Como dizem Trilhões de dólares Foram destruídos Porque hoje O dinheiro Não é mais O que está em papel Não é nem O que está no banco O dinheiro É uma coisa Meio mística Meio mágica Então Eu posso Em cima do mesmo bem Ter várias hipotecas Então Na hora que tudo isso Começou a quebrar Os Estados Unidos Quebraram O resto do mundo Quebrou Os Estados Unidos Conseguem Jogar a conta deles Para outros países Pagarem Até porque são Uma potência militar E eu acho Que os Estados Unidos Se mantém Como potência militar Sobretudo para isso Para espetar a conta Nas outras sociedades E aí você tem Que enquanto na década De 2000 A maior parte Dos governos Do mundo Foram Uma parte Dos governos Do mundo Se manteve De 2010 para cá Você tem muito Governo caindo Então esse é um ponto Complicado E que torna Aí necessário A gente aproveitar Esse momento De crise Tão grande Para tentar rever Uma série de coisas Sabe Eu acho Que a gente Deveria Começar A pensar Se o consumismo Não foi longe Demais Eu li Outro dia Que em Não sei que dia De agosto Deste ano Vai terminar O Quer dizer Até o fim De agosto Atualmente Você gasta Todos os recursos Que a terra Pode te dar Quer dizer A partir daí Você começa a entrar Nos recursos Do ano que vem Nós estamos Em breve Daqui a uns 5 anos Calculam que O mundo Não o Brasil O mundo Precisaria de dois planetas Para se sustentar Então Do ponto de vista Ecológico Nós estamos Em uma situação Muito calamitosa E estamos fazendo isso Para desperdiçar Para jogar um monte De coisa fora Para ter um monte De roupa No guarda-roupa Que você não usa Está até a Mary Condor Chegando lá depois E dizendo Não Você tem que ser feliz Tirando essas coisas Mas se chega uma Mary Condor Se chega alguém Que faz apelo Para uma coisa Mais humana Um Dalai Lama Ou mesmo Entre nós Gente como Cortella Que é meu amigo Então Se chegam pessoas Que a mão já correm Se chegam pessoas Dizendo isso O ritmo é tão forte No sentido Da dilapidação Que fica muito difícil A gente conseguir Equilibrar tudo isso E essa é É muito Isso é muito Da crise democrática E soma isso também Que como virou Um ideal De Consumo Tem um capítulo Nesse meu livro O Boa Política Que se chama A inveja do tênis Então Eu peguei Casos De jovens Pobres Que mataram Outros jovens Por causa de um tênis De grife Coisa assim E eu Tentei ver Por que você mata Um outro Por causa do tênis de grife E o tênis de grife Foi vendido Tanto como uma coisa Maravilhosa Desejável Incrível E as pessoas Acabam querendo isso Mais do que tudo Você passa a querer Mais um tênis de grife Do que uma casa própria Entende? Quer dizer Quando a gente lê relatos De meninos Muito pobres Que acabam Entrando no tráfico Morrem cedo E eles Dizem Que não querem Viver como pai Que eles Preferem ter uma vida Curta Mas muito boa O maluco Disso daí É que é exatamente O que Aquiles Escolhe Na Ilíada Sabe E na Odisseia Exatamente Aquiles tem a opção Você quer uma vida Longa e apagada Ou uma vida Curta e brilhante E inesquecível Ele escolhe A vida inesquecível Então Quando a gente Chega a um ponto Que muitos jovens Preferem morrer cedo Não valorizam a vida Não valorizam casar Ter filho Enfim E preferem Morrer cedo Porque eles querem Ter um nível de consumo Que não é da classe social deles Nós estamos Em uma crise grande Então Um ponto Que eu tenho pensado muito É a questão Que está sendo levantada Do Fórum Verde O Fórum Verde Para a Saúde Quer dizer Como nós vamos Pegar Na verdade É o Green New Deal É o New Deal Como Franklin Roosevelt Fez Uma espécie De social democracia De saúde pública Educação pública Mais igualdade Com o verde A ecologia A preservação do meio ambiente E muito cuidado Pela saúde Que são os pontos Que a pandemia Trouxe à tona A gente vê Que Estava tudo muito errado Para vocês terem uma ideia Que é totalmente louca A França Teve Como vários outros países Uns 10 anos atrás Uma Uma pandemia Nem lembro mais qual foi E a França Estocou 10 a 20 milhões De máscaras E aí faz Isso faz 10 anos E aí faz uns 4 5 anos O governo Que bobagem Ficar estocando isso Vamos botar fogo em tudo Destruiu Destruiu as máscaras E agora eles percebem Que Não tem como Tem que importar Da China A China Que é o grande produtor Desse equipamento De proteção individual Desse EPIS Máscara Tudo mais Tem que importar Da China Então Você vê O mundo Está muito Sem prevenção Nós ficamos À mercê De uma crise E não Montamos Os cuidados Com isso E aí Voltando à questão Da democracia A epidemia Como chega no Brasil Ela chega no Brasil Para os ricos Para aqueles que viajaram Para a Europa Voltar Basicamente para a Itália Então Alguns dos primeiros Infectados São ricos Alguns desses morrem E logo depois A pandemia passa Dos ricos Para os pobres Que o rico Pode se isolar Pode ficar em casa O pobre Está pegando ônibus Está se contagiando Está se contaminando Então Tudo isso A gente tem que mudar Sabe Tudo isso A gente tem que mudar Seja pelo elemento democrático Seja pelo elemento republicano Tem que mudar Pelo elemento democrático Porque A igualdade é fundamental Tem que vir de baixo Para cima Todo mundo tem que ser igual E tem que Mudar pelo elemento republicano Porque É o bem comum Você não pode ter uma sociedade Que não tenha o bem comum Não tenha a meta De todo mundo Quando aquela Assessora do Guedes Disse É bom que morram os velhos Porque desonera A previdência social Estava inteiramente louca Sabe Inteiramente louca Quer dizer Ou má Ou perversa Mas o que isso diz É Você O bem comum Significa que a gente Tem que ser solidário Em todos E é esse o ponto Que eu acho Que a gente tem que Batalhar Em termos democracia Acho que eu vou parar Por aqui Para a gente abrir Para as perguntas Poder aproveitar Você quer fazer uma? Você tem Mais uns minutinhos Mas então vamos aproveitar Que já tem bastante Pergunta aqui Para você Olha A gente tem uma pergunta aqui Como você vê a educação Hoje? E qual será o futuro Da educação no país? Bom A Dulce mostrou um livro Mostra de novo Meu livro Aí Dulce Meu último livro É um livro que eu trago Mais recente O último não O mais recente Renato É o mais recente A Pátria Educadora em Colapso Então Que é o meu livro É o mais recente Sim Porque eu estou terminando o outro Mas É um livro Que trata Da minha experiência Como ministro da educação Então ele tem dois focos Um foco é Como que é o final Do governo Dilma O que que leva A queda do governo Dilma Visto de dentro Acho que é o único Depoimento visto de dentro Do governo Que saiu Em livro E a outra parte É toda sobre educação Como que eu vejo a educação? Eu acho que Educação nunca foi Muito destacada no Brasil O Brasil sempre deu Mais valor À saúde Do que à educação E eu costumo dizer Que valoriza mais a saúde Porque as pessoas Sabem que estão doentes Mas não sabem Que estão Que são ignorantes Então O desconhecimento Não é Não tem sintoma Não dói Sabe Enquanto A doença dói Resultado Existe uma demanda Muito grande Muita gente Para ser mais Para ter hospital Para ter tudo isso Campanha eleitoral É isso Fala-se um pouco De educação Muito de saúde Então já temos Esse problema Temos pouca tradução Tradição de educação Em 1950 Metade da população Era analfabeta Hoje é muito menos Mas as pessoas Têm pouco hábito De leitura Uma pesquisa De três anos atrás Entre os professores Da rede pública No Brasil Dizia que Eles liam Mais ou menos Em média Um livro e meio Por ano Então não eram professores Só de literatura Todas as áreas Mas quando você pensa Que os professores Não têm curiosidade De ler Ler o que seja Ler romance Ler ficção Ler livro História O que seja Então é sinal De que o conhecimento Não apaixona Os brasileiros Você vê uma novela Você nunca tem Alguém indo para a escola Para a faculdade E as outras pessoas Falando que legal Você tem o contrário Na hora que ele vai Para a escola Para a faculdade Todo mundo faz Uma cara de aborrecido Com isso Coisa chata Não é a praia Não é o namoro Tudo Então ao contrário De países Até nossos vizinhos Como a Argentina Uruguai Que valorizaram Sempre a educação O Brasil Não deu esse valor Então isso traz Um 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 problema sério Quer dizer Você olha Alemanha França Você vê que Eles gastam Com educação Os mesmos 6% Do PIB Que o Brasil Mas primeiro O PIB alemão É cinco vezes o nosso Então 6% Do PIB alemão É 30% Do PIB brasileiro Entende? Depois Na Alemanha Todo mundo Está alfabetizado Há mais de um século Há muito tempo Então Você não tem Praticamente Analfabeto lá Você tem Uma sociedade Muito Desenvolvida As escolas Existem Todas as coisas São bem feitas São bem organizadas Há uma cultura Vasta Então tudo isso É muito bom Então A Alemanha Não tem Esse tipo De problema E no Brasil Tudo isso Resta a ser feito Tudo isso Renato Você acha Que nós estamos Vivendo Um momento De que Os sinais Nos indicam Que a nossa Democracia Possa estar morrendo Nós corremos Esse risco? Estou muito Receoso disso Porque O Brasil Está Tendo Perdas Democráticas Significativas Infelizmente Nós temos Um governo Que não Valoriza A educação Esse é um ponto Que me assusta Porque faz Várias décadas Todos os governos Eleitos no Brasil Foram eleitos Com uma promessa De educação Fossem do PSDB Fossem do PT Com diferenças Grandes Com ódios Até que se desenvolveram Entre os dois lados Mas todos falavam Temos que melhorar A educação Básica Pública Isto é A educação Até 17 anos Tem que melhorar A educação Pública Que a educação Não paga A educação Que o estado E o município Fornecem Então Houve todo um trabalho Nessa direção Que foi um trabalho Difícil Porque partimos De uma situação Muito Tenebrosa Para você ter ideia De 150 mil Escolas públicas No Brasil Houve um momento No começo do século XX Que 10 mil Não tinham banheiro Milhares Não tinham luz Então Você tem Imagina o que É ter 10 mil Escolas Mesmo que fossem As mais pequenas Em que as crianças Quando tem que ir no banheiro Tem que ir no mato Quer dizer O plano nacional O salário dos professores Para se tornar Concorrencial Com o resto Então tudo isso Foi feito Foi Consensuado Foi o setor Acho que houve mais consenso Entre os diferentes grupos partidários Aí infelizmente Na candidatura Do atual presidente Ele não falou nada De educação Ele disse até O que ele mais queria Era que Voltássemos De 50 anos De 50 anos No tempo Para os costumes De 50 anos Atrás E A avaliação Que ele fazia Da sociedade brasileira Que uma sociedade Ficou imoral E essa imoralidade No entender dele Tem muito a ver Com a educação Com o Paulo Freire Ele imagina Que seja o Paulo Freire Então E isso teria muito a ver Eu acho basicamente Com a igualdade De homens e mulheres Com a igualdade De brancos e negros E com a aceitação Das diferentes orientações sexuais Pelo menos Esses pontos Parece que foram Muito chocantes Para a equipe Que está no atual governo Resultado Você não tem ninguém Nessa equipe Que fale De educação De uma forma Inteligente Que fale de Saúde De uma forma Inteligente Então Os projetos Necessários Para a sociedade Funcionar Esses projetos Foram praticamente Estão praticamente Liquidados Então Você vai fechando Projetos bons Então Claro Você podia melhorar Muita coisa Muita coisa Tinha que você melhorar Pega por exemplo Não é nem Nem Educação É saúde O Mais Médicos O Mais Médicos Nasceu Porque o médico brasileiro Não queria ir Para a periferia Ou para o fim Do mundo Lugares muito afastados Então Essa situação Toda Levou O país A ficar Numa Numa situação Que precisava Trazer Médicos Do estrangeiro Que não tivessem Autorização Legal Para Clinicar Nos grandes Hospitais Mas que pudessem Fazer um atendimento De saúde pública Basicamente preventivo E todos os depoimentos São que eles agiram Muito bem Que atuaram Muito bem Que funcionou Muito bem Então E aí por uma questão Puramente ideológica Eles são retirados Agora é claro Que a solução ideal Era você Ter médicos Brasileiros Fazendo isso Mas Os médicos brasileiros Não queriam E na ocasião Eu acompanhei muito Havia municípios Mato Grosso Chegavam a pagar Ao médico Mais do que ao prefeito Pagavam 20 mil reais Para o médico E o médico não ia Sabe Não queria ficar 20 mil reais No lugar Enfim No lugar No fundo Sabe o que eu acho? Eu acho O Brasil Está pagando Uma conta E ter passado séculos Desdenhando os mais pobres Como escravos Como miseráveis Você veja que as pessoas Muito pobres Elas foram morar Em lugar que tem água De mais Ou água de menos Ou lugar que tem enchente Que alaga Na capital de São Paulo Tem um bairro Que vira um pantanal Durante meses ao ano Ou lugares muito secos No Nordeste Por exemplo E aí de repente Essas pessoas Começam a perceber Que elas têm direitos E começam a cobrar Tem um conto Do Rubem Fonseca Que se chama O Cobrador E esse conto É um sujeito Que vem cobrar Toda a dívida histórica Que tem com ele E então Essa Isso é o que eu acho Que Que de repente No Brasil Ficou Muito pesado Uma conta alta O Brasil entrou em crise E infelizmente Nós temos hoje Um governo Que é contra Pagar essa conta Que não está Preocupado com isso E que Enfim Então nesse sentido A sua pergunta Do se da democracia Eu acho que é uma pergunta Que a democracia Está em crise E infelizmente Os poderes instituídos Os poderes condicionais Estão muito fracos Nesse ponto Quer dizer Durante um tempo Era o Rodrigo Maia Na Câmara Segurando a onda Agora é basicamente O Celso de Mello No Supremo Segurando a onda Mas não é o Supremo Inteiro Não é o Congresso Inteiro E E a sociedade Está pasma Porque ela ficou rachada O ódio entre PT E PSDB Ou Vamos dizer Entre esses dois grupos Ficou tão grande Que eles não Têm a maior dificuldade De se unir Em defesa da democracia Renato Tem uma pergunta aqui Que volta Para a questão Da pandemia Mas antes Eu quero te fazer Uma pergunta Que exatamente Nesse momento Por conta Da pandemia Em que milhares E milhares De crianças Jovens Estão fora Da escola E a gente percebe Que essa era Da tecnologia Essa que acaba Sendo um pouco Difícil Para a gente Para as pessoas Da nossa geração Mas que essa Meninada E tira de letra Mas mesmo Para eles Em muitos lugares É inacessível A gente sabe Que a maior parte De alunos Da rede pública Principalmente Não tem acesso A internet Como você vê Que vai ser Essa retomada Das aulas Presidenciais No Brasil Que dificuldade Vai acontecer isso Eu publiquei No Facebook Ontem Um comentário Sobre isso Não sei se você viu O que eu disse O seguinte Nessa volta O principal ponto É o afeto É mais importante Do que o conteúdo Porque você tem Uma multidão De gente Que sofreu muito E não estou falando Criança é de doer Agora Mesmo adulto Todos nós Sofremos Sabe De formas diferentes É muito difícil Estabelecer Quem tem Companheiro Companheira Quem tem filhos Quem não está sozinho Talvez tenha sofrido Menos Mas pessoas Sozinhas Sofreram muito E No caso De crianças E os pequenos É muito duro Mas mesmo no caso Do aluno De ensino superior Eu acho Que o choque Foi grande O choque É um trauma A gente levou Um tremendo trauma Você não pode Voltar às aulas Está refletindo Muito o óculos Vou tirá-lo aqui Apesar de não te enxergar Também Mas você não pode Voltar às aulas Simplesmente dizendo Como dizíamos Na semana passada Na última aula Sabe O seno O cosseno A tangente Você tem que voltar Às aulas E sentar-se com os alunos E conversar Eu acho até Que deveria Pedir a cada um Diga como foi O que foi melhor Para você O que foi pior Para você E mais até Eu acho que deveria Mandar desenhar Deveria pedir Desenha O que você sentiu Por que eu acho Que o desenho é legal Porque criança pequena Nem sempre sabe Se expressar verbalmente bem E gente um pouco mais velha Talvez oculte os sentimentos Pelas palavras Sabe Quando você se torna Um jovem adulto Um estudante universitário Já tem uma chance grande De dizer aquilo Que ele não sente Por ter vergonha Sei lá o que Crianças Enfim Crianças dizem muito a verdade E a gente educa as crianças Para não dizerem a verdade Porque às vezes é grosseiro Você não pode dizer Para sua tia Que não gostou do presente Não pode dizer Para a visita Que ela é chata Sabe Então a gente Ensinar a educação A boa educação As boas maneiras Às vezes ensinar Um tipo de mentira E a gente Eu acho que talvez Fosse bom Aliás Talvez não Tenho certeza Em vez de chegar Na primeira aula E já Passar matéria Você tem Que dizer para as pessoas Vocês Como viveram Assim O que foi ruim O que vocês perderam Abriram espaço De troca Assim E depois E o que vocês esperam O que a gente pode fazer De bom Agora tem um problemão Nisso Que é o problema Seguinte A questão Da Da Que eu estava vendo Num comentário De uns Professores De escola infantil Do ABC Que é Você não poder Abraçar A criança Então Eu acho que na educação Infantil Vai ser muito Porque Criança pede abraço Criança quer abraço Então o que isso vai ser? Você vai voltar a aula Provavelmente Com todo mundo mascarado Mantendo distância Será que vale a pena? Eu até me pergunto Será que vale a pena isso? Na França Como eles fizeram? Eles mantiveram a distância Eles fizeram voltar Começar pelas crianças pequenas Na base de um terço Ou metade dos alunos Para manter a distância Os franceses são interessantes Eles não falam distância social Falam distância física Manter a distância física E Colocar assim Um metro Dois metros de distância E priorizaram A chegada das crianças vulneráveis Sabe? Crianças Em lares Conflituosos Filhos imigrantes Crianças Têm dificuldade De aprender Então Foi basicamente Isso que eles fizeram Mas Eu fico pensando E o abraço Que para nós Inclusive é tão mais importante Do que para o francês Então Como você vai fazer Tudo isso? Eu não sei Direito Como que vai ser Mas Eu acho que Os pontos meus De partida São esses Tem que ser pelo afeto E todo mundo concordando Com você aqui nos comentários Viu Jalei O afeto É a expressão maior Do povo brasileiro Nossa identidade Nós temos aqui Mais um tempinho ainda Acho que cabem Aqui acho que duas perguntas É para você falar um pouquinho Sobre o papel Dos institutos federais Nessa busca Pela melhoria Da educação básica No país Bom Os institutos federais São as antigas Escolas Técnicas federais Existiam E que no governo Lula Viraram institutos E foram expandidos Aumentou muito O número de vagas De unidades Etc O instituto federal Ele se compõe De metade de alunos Do ensino médio E 20% De alunos De formação De professores Então 30% Restantes Seriam O nível técnico De tecnólogo Ou técnico De nível superior Então é isso que é Então a pergunta Deve estar se referindo A qual o papel Dos institutos federais Na formação Desses 20% De alunos Para serem professores São 38 institutos federais Assim como são 63 universidades federais Então 101 Instituições federais Cada uma com vários campos Então deve dar um total De 300 campos No Brasil Dos quais Uma boa parte Não todos Mas uma boa parte Está formando professores Para educação básica A ideia foi Vamos melhorar Os professores Da educação básica A gente melhora Entre outras coisas Colocando Esses professores Com Melhor formação Em escolas Com professores Que fizeram concurso Que tem muitos deles Doutorado Tudo mais Beleza Problema O problema É que quando você Forma bem Esses professores A remuneração Paga ao professor Na rede pública Não Não é tentadora Não é convidativa Então Isso cria Um problema Muito grande Então Esses Quem é formado No ensino público No ensino superior público Para ser professor Da rede pública Acaba indo para a rede privada Na maior parte Por exemplo Há uma iniciativa importante Não vou entrar no detalhe Que é o PIBID Que dá bolsas Para alunos Do ensino Alunos De professorado No ensino superior O PIBID Ele Só 18% Dos bolsistas Do PIBID Que foram para a escola Selecionar em escola pública Os outros foram para o setor privado Ou para Outras atividades Então Esse é um problemão Quando você tem um estado Que paga bem O Maranhão Que paga melhor Está pagando mais de 5 mil reais Para o professor Coisa muda um pouco de figura Mas São Paulo paga menos O que é uma loucura São Paulo é o estado mais rico Não é o que paga menos Aliás São Paulo é o estado mais rico Mas o mais rico per capita É o Distrito Federal Porque o Distrito Federal Tem uma renda muito alta Devido aos altos funcionários Que tem lá Mas de qualquer forma Eu acho que Quer dizer Nós continuamos tendo uma questão Quem vai dar aula No ensino público Da educação básica É quem se formou Em faculdade particular E nem sempre Faculdade boa Esse é um problema sério Foi criado um piso salarial Há uns 10 anos atrás Para esses professores Melhorou Mas o piso salarial É dois mil e pouco Então Ele não chega a ser Competitivo A ponto de fazer O bom professor Ir aos bons professores Disputarem Esse lugar Então essa é a dificuldade Muito bom Renato A gente está chegando aqui Ao fim da nossa live E eu vou deixar que você conclua Que você se despeça Do pessoal que nos acompanhou E já quero te agradecer muito Foi muito rica Sua participação aqui Com a gente Na Fundação do Livro e Leitura Esperamos vê-lo em breve Na nossa feira Tão logo a gente consiga Se organizar Quanto a data Mas já os meus agradecimentos E você fica livre então Para encerrar aqui Esse despedido pessoal Muito obrigado Dulce É um grande prazer Estar em Ribeirão Preto Nem que seja Assim Virtualmente O que eu queria dizer É o seguinte O mundo Adquiriu Um volume de conhecimento Fabuloso Para melhorar a vida Das pessoas Vou destacar algumas coisas Por exemplo O mundo praticamente Acabou com a fome A fome diminuiu muito Não existe mais Necessidade de fome Quando existe fome Não é porque não há produção É porque não há Acesso É um problema de distribuição Agora Melhorou-se muito Isso da alimentação Mas não a qualidade Da alimentação As pessoas continuam Comendo muita gordura E muito açúcar Então isso tem que mudar Nós temos que entrar Numa sociedade Em que a qualidade Da comida melhore A notícia boa É que nós temos Todo o conhecimento Necessário para isso Nós temos Todo o conhecimento Necessário Para tornar a sociedade Melhor Para fazer que as cidades Se despoluam Para fazer que as casas Sejam saudáveis Para fazer Construções sustentáveis Para acabar com a miséria Nós temos Todos os elementos De conhecimento Necessários para isso Isso é um privilégio Nunca houve isso Talvez até por isso Haja essa reação Lá nos Estados Unidos Com Trump Com Bolsonaro Aqui Com mais alguns outros Estão assustados Com essa perspectiva De um mundo Mais igual E que talvez Meta medo neles Porque talvez Eles estejam Acostumados Com essa divergência Com essa diferença E eu acho que Isso tudo Dessas conquistas São fruto da ciência Que descobriu muita coisa Da arte Que soltou a imaginação Das pessoas E abriu lugar Para os sonhos Isso abre espaço Para uma utopia Realizável É o que eu acho Mais maravilhoso Uma utopia Que não é utópica No sentido de impossível Mas uma utopia Que pode ser realizada E eu acho Que a educação E todo o universo Da cultura Do qual você participa Que é o universo Do livro Ao invés da leitura Tem um papel fundamental Nisso tudo Queria te cumprimentar Cumprimentar a fundação Por esse trabalho Tão bonito Que você acionou Tá bom? Muito obrigado Pelo convite Obrigada a você, Renato E a gente se encontra Logo, logo Em outras atividades Brigadão, viu? Fique bem Se cuide Você também Todos 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 nós Obrigada Obrigada a você de casa Que nos acompanhou até agora Você que mandou aqui A sua pergunta Você que esteve com É É As programadas pra você Então Nos acompanhe Na rede social Nos acompanhe Na nossa programação Todas as nossas atividades Culturais Tem o objetivo De deixar você Mais informado Você mais feliz E você podendo Fique em casa Tá? Aproveita a nossa Quarentena cultural E a gente se encontra Logo mais Em alguma atividade Da Fundação do Livro Leitura Até mais Tchau 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 Obrigado.